Então é um momento que eu vou contar com a participação de algumas pessoas para cantar comigo. Eu quero começar por você, que tá uma canção mulher de 40, bicho. Uma homenagem aí a mulher de 40. Eu não ouvido o João aqui afirma, vem cá, bicho. Já pode aplaudir o João já, porque... Não precisa chegar com esse medo, de repente, a timidez, porque eu sei que você canta. Eu sei muito bem o cantor que você imitou lá no hotel. E, aliás, essa canção, com certeza, dedicada aí para a Suzana, né? Suzana! Então, aqui. Então vamos cantar, então? Uma homenagem à mulher de 40 ou por volta de 40. Sorriso bonito Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada escondida Pura experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou por ilusão É jovem bastante Chegou o microfone Mas não como antes Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Com certeza a canção É muito importante Na sua vida, né bicho? E você sabe os motivos De repente o motivo principal Não importa a idade A felicidade Chega o dia Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado O seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Olha aí E já não é menina E a todos fascina E a mim Me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Cara, manda bem, viu? Mas não quero saber Sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado O seu namorado Para a Susana Que Deus te abençoe Você gosta da canção, né, Susana? É, ama? Legal, legal Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Mas não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser Seu eterno amado Olha aí Obrigado Com vocês O meu amigo Roberto Carlos Obrigado, meu irmão Beleza? Legal Ó Um momento agora Obrigado 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 Obrigado